Essa próxima canção tem um significado muito importante pra mim Que veio através de um sonho que eu tive com o grupo Queen Especialmente com o Fred Mercury Estava no palco e ele atrás da cortina E esse sonho foi tão real que ao me levantar fui direto pro piano E em apenas 40 minutos a música estava pronta E pra minha surpresa, dois dias após ter composto esta música Vim a saber que era o primeiro aniversário de morte de Fred Mercury Song for Fred, primeiro tributo no mundo Feito em homenagem ao nosso grande Fred Mercury Fred, life flows on We look here and we look there, but you like that But the song isn't sad, but don't feel bad Cause you're still around And for you, oh, and for you we play this song And we know we will be back We will not sweat it all At all At all All over we see a night With this and light we go We go Remember Amém. 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 Amém.